Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu terceiro e último vlog de viagem para Marzinho. Comecei mostrando o meu primeiro round do café da manhã do sábado, tá? Tinha um bolo de tapioca, torta, uva, torrada, pão com queijo, presunto pra fazer um sanduichinho. E aí eu mostrei um pouco, gente, da parte do café da manhã, tá? Pra vocês, o hotel do café da manhã é muito cheio, então é bem ruimzinho de gravar. Esse foi meu segundo round, pão com queijo, tapioca e iogurte, que é ovo e molho de salsicha que eu botei no pão. Meu terceiro round foi a salada de fruta, que... com granola, que eu já queria ter pego no outro dia, mas não peguei. Essa salada é boa porque vem até morango, mesmo que só uma raspinha. Mostrando aí do meu esposo que tinha pego alguns bolos com réu, chocolate. O meu quarto round, peguei dois bolos com um pouco de coiabata. Nós conseguimos encontrar pão de queijo porque acaba muito rápido. Eles colocam um pouco, depois de um tempo colocam mais. Aí a gente pegou um pouco, continuou lá e conseguimos pegar mais um pouco depois. Um até ali, um pão de queijo, pão de queijo, pão de queijo, pão de queijo. Depois que nós tomamos café, nos arrumamos e fomos em direção à praia do Gunga, bem famosa aqui em Maceio. E de onde nós estávamos, é bem longinho, gente. Eu nem sei quantos quilômetros foi de lá do hotel para o praia do Gunga. Mas durou um tempinho de viagem, uns meia hora, quarenta minutos por aí. Desde já, gente, não esqueça de deixar o seu like antes de você adormecer, tá bom? E de você, por favor, se inscrever no canal. Eu estou com 300 inscritos. Sua inscrição é de muita importância pra mim. Muita, 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 muita. Então se inscreve, já deixa o like e o comentário bom se você acompanhou os vídeos até aqui. Se você gostou do vlog de viagem, se você quer mais, pode deixar nos comentários, tá bom? Quarta-feira tem vídeo novo, sexta também, tá? Ativa o sininho pra não perder nenhum. Nenhum, nenhum. Nós passamos mais uma vez por paisagens lindas, né? Maceio, tem muita paisagem linda, 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 linda. Passamos por uma ponte, uma pequena ponte. Muito bonitinha. Muito bonitinha. Chegamos na praia do Cunga. É um local fechado. Nós tivemos que pagar para entrar. Se não me engano, foi 20 reais. Assim que chegamos, gente, começou a churrascar. Mas, depois deu certo. Passamos por um tiroleso, mas não estava funcionando. Esse local com esse dinossaurozinho aí. Eu achei bem interessante, porque eu não sabia que a praia do Cunga era dessa forma. Brasil, no quarto, tinha muito carro, muita moto, muito ônibus. E arrasei um pouco, gente. O chão estava bem mordado. E assim que você chega, gente, tanto na praia do Cunga quanto no francês, em qualquer praia, já tem gente lhe oferecendo lugar para sentar. Pago, obviamente, né? Lhe oferecem almoço, comida. E lá no praia do Cunga tinha muito passeio. Então, já chegou algumas pessoas oferecendo passeio, 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 passeio. Gente, o mar estava muito forte. Nós nem entramos aí. Essa é uma tabela de preços de passeio. Se vocês quiserem dar pausa, tem passeio de helicóptero. Tem de quadriciclo, que foi o que a gente fez. Tem de bug. Tem vários passeios muito interessantes, gente. Tem um que é tipo um rosa delta. Sabe que a pessoa fica sentada com outra pessoa atrás, sobrevoando a praia. Muito, muito interessante. Nós escolhemos o passeio do quadriciclo, onde nós mesmos podemos ir pilotando. Mas vai aí uma pessoa na nossa frente, nos conduzindo. É o passeio de uma hora, gente. Foi uma experiência muito incrível. Vocês vão ver um pouquinho. Aí, já tínhamos nos afastado um pouco da praia, passando por essas paisagens, paisagens, paisagens. Aproximei um pouco o microfone da minha boca. Espero que vocês gostem do sol. Aproximei um pouco do sol. Um pouco o microfone da minha boca. Que você é todo? Que você é todo? Que você é todo? Um pouco de coisa. Um pouco de coisa. Um pouco. Relaxa, 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 relaxa Aí nós vamos em direção às falências, gente Um local muito lindo, muito lindo, muito lindo, muito lindo, muito lindo Vocês vão ver Olha, gente, essas coisas brancas que vocês estão vendo É as ondas, tá? As ondas estão muito fortes Estavam muito fortes nesse final de semana que a gente passou lá Muito grandes mesmo Vocês vão olhar um pouquinho mais na frente Dá um like, pessoal, na minha... Oh, SMS Dá um like, pessoal E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto